Pessoal, vamos estar falando aí a respeito de potências, tá? Explicação dos exercícios em relação às potências. Os exercícios aí da página 165 até a página 166, beleza? Então a gente tem aqui a primeira questão. A primeira questão tá falando assim, ó. Escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir, beleza? Pessoal, a gente tem aqui o menos 7 multiplicando por ele mesmo 4 vezes, né? E ele quer que a gente escreva isso aqui na forma de potência, né? No caso, vai ter uma base e um expoente. Como que a gente vai fazer isso? Apesar de não aparecer, eu não me recordo se eu falei pra vocês, mas todas as vezes que não aparecer ali um expoente, significa que ali o expoente vai ser o número 1, tá? Não significa que não existe o expoente. Simplesmente não há necessidade de aparecer. Da mesma forma que os números positivos não precisam de aparecer o sinal de mais à esquerda deles, mas nas potências eu não preciso de aparecer aquelas que possuem expoente igual a 1, tá bom? Então funciona dessa maneira. Então, pensando nisso que o expoente de cada um aqui deles é o número 1, né? Basta então a gente utilizar aquela primeira propriedade, né? Que é a multiplicação de potência de mesma base, onde a gente repete a base, né? E a gente vai somar os expoentes. Então vai ficar menos 7 elevado à quarta potência, beleza? Que na letra B a mesma coisa, a base vai ser menos 5 e o expoente vai ser 2, né? Porque vai ser 1 mais 1, que é igual a 2, né? Então vai ser menos 5 elevado à segunda potência, ou elevado ao quadrado, também tá correto. Na letra C a mesma coisa, a gente repete a base, o expoente de cada um desses fatores aqui é o número 1, então a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então vai ser 2 elevado à quinta potência. E o mesmo acontece aqui para a letra D, né? Vai ser 8 elevado à sexta potência, beleza? Depois disso a gente tem a questão 2. A questão 2 está falando assim, ó. Simplifique as potências. Então vamos lá, vamos fazer o que ele está pedindo, né? A gente tem a multiplicação de potências de mesma base, primeiro a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então vai ficar menos 7 elevado à quinta potência. Já na letra B vai ser 19 elevado à sexta potência, vezes 19 elevado à quinta potência. A mesma coisa da letra A, né? É multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base e a gente vai somar os expoentes, né? E 6 mais 5 são 11, então é 19 elevado à décima primeira potência. Na letra C, a gente tem um caso aí de divisão de potências de mesma base, né? Nesse caso aí, a gente vai fazer diferente em relação ao expoente. A gente vai repetir a base, né? No caso ali a base é menos 25 e a gente vai subtrair o expoente, né? Então vai ficar ali 8 menos 5 e 8 menos 5 são 3. Então é menos 25 elevado à terceira potência. Na letra D também é uma divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e a gente subtrai os expoentes, né? E 11 menos 7, isso é igual a 4. Então a resposta vai ser menos 15 elevado à quarta potência, né? Lembrando que todas elas aí já estão na forma simplificada, beleza? Na letra E, pessoal, a gente tem um caso aí de potência de potência, né? Que é aquele probleminha onde ele tem um expoente e ele está elevado a outro expoente, né? Então a gente vai fazer como? Eu expliquei para vocês. Basta a gente repetir a base e a gente multiplicar os expoentes, né? Então vai ficar 3 vezes 7, que vão ser quanto, pessoal? Vão ser 21. Então vai ser 16 elevado à vigésima primeira potência. E na F é a mesma coisa, é uma potência de potência, né? A gente vai repetir a base e a gente vai multiplicar os expoentes, né? Então vai ser menos 14 elevado à vigésima potência, né? Então 5 vezes 4 são 20. Bom? Então, menos 14 elevado à vigésima potência, certo? Agora vamos para a questão 3. Questão 3 está falando assim, ó. Preenche as igualdades tornando-as verdadeiras, né? Pessoal, a gente tem um 13 aqui. Não está aparecendo expoente, mas primeiro vamos analisar se é 1 ou não. Então, dividido por 13 elevado à sexta potência, que é igual a 13 elevado à terceira potência. Então a gente tem uma divisão de potência de mesma base. Como que eu sei que é divisão? Por causa do símbolo de divisão que tem bem aqui, né, pessoal? Olha aqui, a gente tem um símbolo aqui de divisão. Então é o seguinte, ó. Eu tenho que tentar descobrir assim, pessoal. Eu tenho que tentar fazer da seguinte maneira. Qual que é o número, qual que é o expoente que eu tenho aqui, que eu retiro 6 dele e vai restar quanto para mim? 3, né? Que número é esse? É o 9, porque 9 menos 6 são 3. Por quê? Porque como é uma divisão de potência de mesma base, a regrinha diz que repete-se a base e subtrai-se os expoentes, né? Então vai ficar ali o número 9, porque 9 menos 6 são quanto? São 3. O que contempla aí, né, a nossa problematização em relação a esse exercício, né? Beleza? Na letra B, pessoal, a gente tem um probleminha aqui. A gente tem que conseguir determinar qual é o expoente aí desse 2 vezes 8. Lembrando que a gente já tem a resposta aqui, ó. E ela não precisa de mais fazer mais nada, né? Eu tenho 2 elevado à terceira potência e depois eu tenho 8 elevado à terceira potência, né? A gente tem uma multiplicação aqui de potência, onde envolve potências com bases diferentes, né? Como que a gente faz isso? Basta a gente observar os expoentes. Aqui é 3, aqui é 3. Esse cara aqui, esse expoente, só pode ser o quê, pessoal? Só pode ser o número 3, né? Porque eu pego 2 elevado à terceira potência vezes o 8 elevado à terceira potência, beleza? Na letra C, a gente tem o mesmo que na letra B, porém a gente ainda vai ter uma potência de potência, né? Porque eu vou ter um expoente bem aqui nessa região e depois eu vou ter aqui, ainda que, múltiplo esse número pelo 7, beleza? Aqui a gente já tem uma base e a gente já tem um expoente. Então, a primeira coisa aí é tentar descobrir qual é esse expoente, né, pessoal? E nesse caso não tá tão difícil assim. Por quê? Porque se aqui é 14 e aqui é 7, qual que é o número que eu tenho que colocar aqui? Que eu vou multiplicar os dois expoentes, porque vai se tornar uma potência de potência, que vai dar 14. Exatamente, né, pessoal? É o número 2, né? Porque 2 vezes 7 são quanto? São 14. Então, a gente já conseguiu descobrir qual é o valor aí desse expoente, né? O restante agora fica fácil, fica moleza, né? Então, o expoente do 3 é 14 e a base ali da potência ali que envolve o 14, que é o expoente, é o número 7, beleza? Depois a gente tem a letra D, pessoal. A letra D tá falando assim, ó. É 21 elevado à quinta potência, dividido por 21 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência. Eu tenho divisão de potência de mesma base e depois ainda tenho uma potência de potência. Não tem problema, dá pra fazer tudo junto. De que forma? Primeiro, posso multiplicar os expoentes. 5 vezes 4 vai dar 20. Depois, 2 vezes 4 vai dar 8. E eu vou colocar o menos ali, pessoal, pelo seguinte fato. Que eu já tô fazendo a subtração da divisão de potências de mesma base. Por quê? Porque é uma divisão, né? E eu já tô fazendo ali, pessoal, a subtração da divisão de potência de mesma base. Como que a gente tem que fazer quando a gente tá dividindo potência de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Eu já tô fazendo a potência de potência e subtraindo os expoentes ao mesmo tempo. E 2 vezes 4 são quanto? 8. Então vai ficar 21 elevado à décima segunda potência, certo? Essa aí é a nossa resposta. Questão 4 tá falando assim, ó. Sem efetuar cálculos, determine se as potências são positivas ou negativas. Pessoal, como que funciona aí pra gente saber se as potências são positivas ou negativas quando a base é negativa? Pessoal, base negativa com expoente par, o resultado vai ser positivo. Base negativa com expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, menos 3 elevado à décima sétima potência, expoente é ímpar, base é negativa, o resultado só pode ser negativo. Base negativa, expoente par, o resultado só pode ser positivo. Base não é negativa, a base é positiva. Não tem problema. Porém, o resultado vai ser o quê? Positivo, né, pessoal? Isso levando em consideração a base e o expoente, igual ele pediu. E depois, pessoal, se fosse o cálculo feito aqui nesse caso, eu pegaria o 3 sétimos, elevaria ele à quarta potência e no finalzinho da resposta eu colocaria o sinal de menos, tá bom? Por quê? Porque o sinal de menos está fora do parênteses, tá bom? E depois aqui a gente tem uma divisão aí, onde envolve aí potências, né, com bases diferentes e também tratando-se de potência e de potência. Mas não tem problema nenhum, porque o expoente, ele é negativo. Desculpa, ele é ímpar, né? O que demonstra aqui pra gente. E o resultado também vai ser o quê? Negativo. Por quê? Primeiro eu fiz ali a potência de potência, as bases ali independem pra mim, não tem problema nenhum. E depois eu consegui notar aí que o resultado vai ser negativo, ok? Na questão 5 tá falando assim, ó. Com a ajuda dos pais, Fabiano montou a árvore genealógica de sua família. Escreva na forma de potência de 2 a quantidade de avós e bisavós que o Fabiano tem. Pessoal, eu acho que é bem tranquilo, né? Já tá ali marcada a quantidade de avós. A quantidade de avós são 4, né? Porém, ele quer que a gente escreva isso aqui como potência de base 2. Qual que é o número ali? Primeiro, minha base tem que ser 2. Qual que vai ser o expoente aqui? Onde que eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele, né? Não sei quantas vezes, né? Pra poder encontrar o 4 como resposta. Só pode ser o 2, né? Porque 2 ao quadrado são 4, né? Então, a forma da gente escrever ele como potência de base 2 é 2 ao quadrado. Vai totalizar aí 4 avós. O mesmo a gente vai fazer pros bisavós. Eu tenho diferença, né? Então, vamos lá pros bisavós. Vamos contar quantos bisavós. Os bisavós são 8, né? Primeiro, a gente vai escrever isso como potência de base 2. E agora, a gente vai determinar o expoente. Qual que é o expoente ali do 2? Qual que é o número que eu elevo ali? O 2, que eu vou obter 8 como resposta. Qual que tem que ser o expoente? É o 3, né, pessoal? Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Porque 2 vezes 2 são 4. E 4 vezes 2 são 8. Então, pra avós eu posso escrever como 2 ao quadrado. E pra bisavós eu posso escrever como 2 elevado à terceira potência. Na questão 6, ele fala assim, ó. Calcule as potências a seguir. Tranquilo, vamos lá. Pessoal, base negativa. Expoente negativo. Aí a gente tem que voltar lá naquela regrinha da inversão de sinais. E também na inversão aí da minha base, né? O sinal vai continuar o mesmo da base, beleza? Então, primeira coisa. O número é inteiro. Transforma ele em fração. Então, vai ficar 1 sobre menos 21. Tudo isso elevado à segunda potência. Lembra só. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. O sinal da base continua o mesmo. Porém, o que a gente faz com o expoente? A gente inverte o sinal do expoente. E nesse caso, o menos 2, ele é expoente apenas do menos 21. Ele não é expoente ali no caso também do 1. Não vai fazer diferença na resposta. Mas vamos fazer dessa forma, beleza? Então, 1 sobre menos 21 ao quadrado vai ser 1 sobre menos 21, menos 21. Menos vezes menos é mais, né? 21 vezes 21 são 440. Beleza? Depois a gente tem a letra B. 7 elevado a menos 4. Da mesma forma que a letra A transforma o 7 ali em fração, vai ficar 1 sétimo. Isso tudo elevado à quarta potência. Lembrando que o 7 é quem está com o expoente aí. No caso, a gente inverteu a base, a gente tem que inverter o sinal do expoente. Antes o 7 tinha expoente negativo, agora o 7 tem expoente positivo, né? E para a gente escrever isso aqui para resolver, basta a gente fazer 1 sobre 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7. Que vai dar 1 sobre 2401, ok? Aqui já está na forma de fração. Basta a gente inverter eles, vai ficar menos 4 décimos. O 3 está negativo, ele fica positivo, né? A gente inverte aí também os sinais quando a gente inverte a base. Note que o sinal continua da mesma forma na base, tá? O sinal, ele não muda na base, beleza? Então, 10 quartos, a gente transforma em 4 décimos. Invertemos a base e invertemos o sinal do expoente. Para isso, agora, basta a gente multiplicar o menos 4 décimos por ele mesmo 3 vezes, né? Base negativa e expoente ímpar, o sinal vai ser negativo. 4 vezes 4 vezes 4 são 64. E 10 vezes 10 vezes 10 são 1.000. Simplifiquei, né? Todos ali por 8. O resultado final aí na forma irredutível é menos 8, 125 altos, beleza? Depois aí, por fim, a gente tem a última questão aí, que é a questão 7, né? Assinale com x alternativa que representa o menor valor dos itens a seguir. Pessoal, letra A, o resultado vai ser positivo, né? Letra B, o resultado vai ser negativo, todo número elevado a zero é 1. E na letra D também, o resultado vai ser positivo. Então, o menor entre eles aqui vai ser a letra B. Por que a letra B? Porque ele vai ser um negativo. E ele que é o menor deles, a gente vê que todo número negativo, ele sempre será menor que qualquer número positivo, né? Porém, tá aqui a forma como que foi feito, né? 98 elevado a menos 4 vai ser 1 sobre 98 elevado a quarta potência, né? Por que a gente inverteu a base e inverteu o sinal de expoente? Porque o 98 elevado a um expoente negativo, vai ficar 1 sobre 92.236.816. Quando eu faço essa divisão de 1 sobre esse valor, o resultado é 1,07 alguma coisa, tá bom? Lembrando que ele é positivo. Menos 1 elevado a 1, nem precisa de fazer esse passo a passo aqui. Eu errei nesse passo a passo até mesmo porque o expoente não é negativo para inverter a base. Porém, o resultado dá menos 1, né? E aí a gente já viu que da letra B, ele é menor que o da letra A. Todo número elevado a 0 é 1. 257 elevado a 0 é 1. Qualquer número, pessoal, elevado a 0 é 1, tá bom? E depois o 100 elevado a menos 100, expoente negativo, inverte a base, inverte o sinal do expoente. A gente já consegue perceber que a partir daquele resultado ali, o número, ele é positivo, né? Ele não tem um sinal de menos. O que podemos concluir aqui, que a letra B é o menor valor desses itens aqui a seguir. Por quê? Porque ele é o único que é negativo, beleza? Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.